Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Milton Santos e estamos aqui no centro da cidade de Mauá, mais precisamente aqui em frente ao terminal rodoviário, onde o canal NBS, faltando aí pouco menos que 500 dias para as eleições de 2024, da qual a cidade de Mauá vai escolher aí o seu candidato a prefeito da cidade. Nós estamos trazendo aqui uma enquete, nós vamos parar espontaneamente aqui as pessoas que vão participar da nossa enquete, vai participar dessa escolha, nós colocamos aqui a foto dos possíveis candidatos, né, que já se colocaram aí à disposição, né, nas redes sociais, onde já anunciam aí a sua pré-candidatura, colocamos todos esses nomes à sua disposição e à disposição das pessoas que serão aqui entrevistadas através desta enquete e aí você vai conhecer quem são as preferências aqui do eleitorado da nossa cidade. Lembrando, é só uma enquete, não tem nenhum teor técnico, é uma enquete da qual o canal NBS está trazendo para você e aí você vai conhecer ao final dessa enquete, né, quem é ou quem são os mais populares ou os mais preferidos pela população da cidade. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui, ó, o Lourencine, Zé Lourencine, foi candidato a prefeito da cidade de Mauá, Sargento Simões, que é vereador aqui da cidade, deixa eu ver aqui, olha só, temos aqui também o Kleber Bloch, que também foi candidato, temos aqui Betinho Dragões, foi vereador aqui da cidade de Mauá, temos o Marcelo Oliveira, o atual prefeito da cidade, temos também aqui o Chiquinho do Zaira, vereador da cidade e secretário, temos aqui o Clóvis Volpe, este que já foi presidente da Câmara Municipal de Mauá, já foi também deputado estadual, já foi ex-prefeito da cidade de Ribeirão Pires, temos aqui também o Átila Jacomuzzi, que já foi prefeito da cidade de Mauá, hoje deputado estadual, temos também aqui o João Juiz, que também já foi candidato da cidade de Mauá. E as pessoas que participarão da nossa enquete terão também a oportunidade de poder mencionar aí o seu branco e nulo, que seria uma opção que ela poderia ter aqui nessa nossa enquete aqui do canal NBS. Não esqueça de curtir, compartilhar aí nas suas redes sociais. Um grande e forte abraço e vamos para a enquete. Muito bem, vamos aqui já abordar aqui uma pessoa que está passando aqui no centro, tudo bem? Oi, tudo bem. Você participaria de uma enquete aqui para o canal NBS? Sim. Legal. Olha, nós temos uma urna ali e nós temos ali nove pré-candidatos que estão se colocando aí à disposição de querer ser prefeito da cidade de Mauá. E eu vou pedir para que você vá até aquela urna, escolha um nome e traga nessa pastinha aqui para a gente. Pode ser ou não? Só mais um minutinho, o seu nome é? Elizabeth. Elizabeth de que bairro que você é? Parque das Américas. Parque das Américas. Então tá bom, vai lá. Pronto, fez a sua escolha. Vamos mostrar aqui para a câmera qual foi o candidato que ela escolheu para ser o prefeito da cidade. Abre aqui. Átila Jacomuzzi. Obrigado, viu? Obrigado. O que é o nome do senhor? José Acrísio dos Santos. Então vai lá e escolhe o candidato do senhor. Tá lá. O nome do candidato tá lá. Tá aí. Essa é a escolha aqui do nosso munícipe aqui. Tá bom? Tá bom? Deixa eu abordar mais um munícipe aqui da cidade. Tudo bem? Qual o seu nome? Ricardo. Ricardo, você mora em qual bairro? O Jardim Mauá. Jardim Mauá. Ricardo, você vai participar com a gente de uma enquete. Você topa? Topo. Beleza. Ó, naquela urna ali nós temos nove candidatos que são possíveis pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Aí eu vou pedir para você ir lá, escolher o nome da sua preferência. Tem a opção também nulo e branco. E o que você escolher, você pega e mostra para a gente. Tá bom? Pode ser ou não? Ok. Então vai lá. Beleza. Essa aqui é a sua escolha? Então só mostra lá qual foi a sua escolha. Olha só. Beleza. Obrigado, viu? Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual o nome da senhora? Arlete. A senhora vai ali naquela urna e vai escolher um nome que é o possível candidato a prefeito da cidade de Mauá. Aí a senhora escolhe o nome e mostra para a gente. Pode ser? Pode. Mostra lá para a câmera qual que a senhora escolheu. Obrigado, boa sorte. Muito bem, aqui no centro eu estou com a Maria. Maria, moradora de Mauá? Moradora de Mauá. Bora que bairro? Eu moro no Jardim Mauá. Jardim Mauá. Você vai participar de uma enquete com a gente ou não? Participo sim. Então só mostra qual que é o que você escolheu. Eu queria que o áudio voltasse novamente. Beleza. Bom, obrigado, viu? E parando, mais um morador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o nome do senhor? Adriano. Sou Adriano. O senhor mora em qual bairro da cidade? Jardim Camila. Jardim Camila. O senhor participa com a gente de uma enquete? Sim. Nós temos uma urna ali. Escolheu? Beleza. Já escolheu? Já mostra lá para a câmera qual que o senhor escolheu. Beleza. Obrigado, viu? Obrigado, senhora. Deixa eu entrevistar mais um morador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor, o nome? José. Esse é o seu voto? Isso. Valeu, obrigado. Mais um morador que vai participar da nossa enquete aqui. Tudo bem com o senhor? Está tudo bem, graças a Deus. Qual o nome do senhor? Manuel. O senhor Manuel. Qual o bairro da cidade que o senhor mora? No Jardim Cruzeiro. Jardim Cruzeiro. O senhor Manuel, o senhor vai participar de uma enquete com a gente? A gente tem uma urna ali com vários nomes e fotos dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Eu gostaria que o senhor fosse lá, olhasse cada uma das fotos e escolhesse um candidato da sua preferência. Se nenhum for do seu agrado, tem a opção também branco e nulo. Pode ser? Pode. Mostra ali para a câmera. A opção dele é branco e nulo. Mais uma moradora que vai participar da nossa enquete. Qual que é o seu nome? Dora. Dona Dora. Mora em qual bairro? No Jardim Guapituba. Jardim Guapituba. A senhora quer participar da nossa enquete? Sim. Olha só, ali nós temos uma urna. Essa é a sua opção? Então mostra ali para a câmera qual foi a opção dela. Ok, obrigado pela pesquisa, tá? Deixa eu abordar mais uma moradora da cidade de Mauá. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Marli. Dona Marli. A senhora participa... A senhora que bairro é? Eu sou do Jardim Oratório. Jardim Oratório. A senhora participa de uma enquete com a gente? Ok. Boa. Aí. Ok, obrigado, tá? Mais uma pessoa aqui. Tudo bem? Qual o seu nome? Sueli. Sueli. Sueli, você mora em que bairro, Sueli? Eu moro no Jardim Silvio. Jardim Silvio. Você participa de uma enquete com a gente? Sim, posso. Ó, ali tem nove fotos com o nome dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. É esse o seu candidato? Então foi esse que ela escolheu. Obrigado. Mais um morador aqui, qual o seu nome? Meu nome é Wellington. Eu moro em Calbairro. Eu moro no Itapeva. No Itapeva. Você participa com a gente de uma enquete? Você participa com a gente de uma enquete? É o seu candidato? Sim. Mostra ali, por gentileza. Beleza. Tá jóia. Obrigado. Tá bom? Tá bom. Ok, vamos parar aqui mais um munícipe que é da cidade de Mauá para o canal NBS. Tudo bem com o meu amigo? Tudo bem. Qual o seu nome? Fabiano. Fabiano, você mora em qual bairro de Mauá? Parque das Américas. Parque das Américas. Você participa de uma enquete com a gente? Sim. Ali tem a foto e o nome de nove candidatos a pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá e tem a opção branco e nulo. Então, beleza. Então, só mostra para a gente qual foi o candidato que você escolheu. Não, você vai mostrar para a câmera ali. Aí. Obrigado, viu? Eu estou aqui com mais um morador. Tudo bem com o senhor? Não, está muito bom porque eu estou velho demais e estou desempregado. Mas está com vida e está com saúde, não é isso? Saúde, graças a Deus. Então, está bom. E sempre tem que ter aquela esperança de a gente ter um bom governante na cidade, não é isso? Correto. O senhor participa de uma enquete com a gente? Positivo. O nome do senhor é completo e qual bairro do senhor? Meu nome completo é o José Valderramos. E qual é o bairro? Zaira. Jardim Zaira. Esse é o candidato? Então, mostra aqui ali para a câmera lá, o candidato que o senhor escolheu. Alô, obrigado. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Qual o seu nome? Juliana. Juliana, você fala de qual bairro? Vila Bocana. Vila Bocana? Eu sou de lá também, Vila Bocana. E eu gostaria que você participasse de uma enquete. Você participa com a gente? Sim. Naquela urna, eu vou te mostrar, eu vou te entregar fotos de nove candidatos, pré-candidatos a prefeito de Mauá, né? E tem a opção também branco e nulo. Aí eu vou te dar as fotos, você escolhe um que dá a sua preferência. Pode ser? Pode. Escolheu? Mostra ali para a câmera. Ela votaria branco ou nulo? Beleza. Obrigado, viu? Mais uma moradora aqui para participar da nossa enquete do canal NBS. Tudo bem? Qual o seu nome? Tatiana. Tatiana. É filha? É filha. Qual o nome dela? Isabela. Tatiana, você mora em qual bairro? Jorgen Silvia. Você está lá para participar de nossa enquete? Sim. Eu vou te levar até ali, vou te entregar algumas fotos dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Lá tem a foto e tem o nome. E se você não gostar de nenhum, tem também a opção branco e nulo, tá bom? Vem para cá. Ei, você pode mostrar ali para nós, ali na câmera? Aí, beleza. Obrigado, viu? Obrigada. Beleza, aqui no centro pelo canal NBS, mais uma entrevistada aqui nas ruas da cidade de Mauá. Tudo bem? Tudo bem. E você? Qual o seu nome? Norma. A dona Norma. A dona Norma, se não me engano, já foi candidata a vereadora de Mauá, né? Já foi candidata, já fui sim. Você participa de uma enquete com a gente? Participo, pode falar. Beleza. Mostra lá. Aí. Obrigado, viu, Norma? Tchau. Tchau, obrigado. E você que nos acompanha pelo canal NBS, a nossa enquete, ela continua aqui no centro da cidade de Mauá. Nessa movimentação, hoje nós estamos aqui no marco zero da cidade. E a nossa enquete continua de olho nas eleições de 2024, faltando aí menos que 500 dias para as eleições. E a gente vai passar aqui, né, entrevistando as pessoas, entregando a foto e o nome do candidato para que ela possa, né, nos dar a informação de qual é a sua preferência nesse momento aí do eleitorado Mauáense. Já aqui nas minhas mãos, os nomes e as fotos dos pré-candidatos. Está aqui, ó, Chiquinho dos Aíra. Temos aqui, ó, Juiz João. Temos aqui, ó, Sargento Simões. Temos aqui, olha só, Branco e Nulo, uma das opções. Temos aqui também Clóvis Volpe. Temos aqui, olha só, Betinho Dragões. Temos a opção do Marcelo Oliveira. Temos a opção do Kleber Brock. Temos a opção do Zé Lorencini. Temos a opção do Átila Giacomussi. E temos a opção aqui que nós já falamos do Chiquinho dos Aíra. Então nós vamos colocar esses nomes ali na pasta e entregar para os nossos entrevistados para que eles possam escolher e mostrar aqui na Câmara qual é a sua preferência de candidato. Lembrando que nós estamos aqui também entregando, em nome do canal NBS, um brindezinho, um chaveirinho, um CD para as pessoas que participarem e todas elas também estarão concorrendo a uma pizza do nosso patrocinador deste evento que é a Dom Pepe Pizzaria. E você acompanha com a gente toda essa movimentação em mais um dia, hoje, aqui no Marco Zero, no centro de Mauá. Vamos lá? E vamos abordando, então, aqui, mais um morador da cidade. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Qual que é o nome do senhor? Eduardo. Sr. Eduardo, você mora em qual bairro da cidade? Parque São Vicente. Parque São Vicente. Sr. Eduardo, participa com a gente de uma enquete? Participo, sim. Eu vou dar aqui, ó, uma foto e o nome de alguns pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá, lá para 2024, ano que vem. Falta menos que 500 dias para as eleições. Aí eu vou dar esses nomes para o senhor, o senhor vai escolher um nome e mostrar para a gente qual que é a preferência do senhor. Pode ser ou não? Pode ser. Pode pegar aqui, aí o senhor desfolha e aí o senhor escolhe um. Essa é a sua preferência? Sim. Obrigado. Mais uma moradora aqui da cidade, deixa eu perguntar o nome dela, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Maria. Maria, moro em qual bairro? Eu moro no Jardim Oratório. Jardim Oratório. Maria, queria que você participasse de uma enquete para a gente. Olha, nós temos aqui, olha, são nove pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá, tem a opção nulo e branco, se você não gostar de nenhum. Eu só gostaria que você escolhesse um dos candidatos que você acharia que podia ser aí o prefeito da cidade. Aí o que você escolher, você mostra ali na câmera para a gente, tá bom? Essa foi a escolha dela. Obrigado, viu? Obrigado. Mais um morador aqui da nossa cidade que vai participar da nossa enquete. Vamos lá? Tudo bem com o senhor? Tudo. Qual o nome do senhor? Valmir. Valmir. Você mora em qual bairro, seu Valmir? Bairro Oratório. Bairro do Jardim Oratório. O senhor participa com a gente de uma enquete? Vai sim. Olha só, eu vou dar aqui o nome e foto dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Se o senhor não gostar de nenhum, tem a opção branco e nulo. Eu gostaria que o senhor desfolhasse e aquele que o senhor achasse que poderia ser o futuro prefeito da cidade, aí o senhor mostrasse para a gente qual a sua preferência, tá bom? Beleza, ele escolheu aí. Mostra lá para a câmera, por gentileza, qual o senhor escolheu. Beleza, essa é a opção dele. Ok, obrigado, viu? Falou. Tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus. Qual o nome da senhora? Bernadette. Dona Bernadette. A senhora mora em qual bairro? No Kennedy. No Kennedy. A senhora participa de uma enquete com a gente? Sim. Já está com os nomes aí. Eu gostaria que a senhora desfolhasse todos eles e escolhesse qual é o da sua preferência para as eleições do próximo ano de 2024. Ok. Isso, vamos lá escolher. Ok, essa é a escolha dela, tá bom? Obrigado pela sua participação. Mais um morador da cidade de Mauá vai participar da nossa enquete. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o nome do senhor? Francisco. O senhor mora em qual bairro de Mauá? Oratório. Jardim Oratório. O senhor participa com a gente de uma enquete? Sim. Ó, eu vou dar os nomes aqui, ó. O ano que vem tem eleição em Mauá. E aqui tem a foto e o nome de vários candidatos possíveis para candidatos para a cidade de Mauá. Aí tem a opção branco e nulo, se o senhor não gostar de nenhum, tem a opção branco e nulo. Aí eu vou pedir para o senhor desfolhar esses nomes e essas fotos, o senhor vai escolher e mostrar qual que é a sua preferência para a cidade, tá bom? Mostra ali na câmera qual que é a sua escolha. Obrigado, viu? Mais uma moradora da cidade de Mauá. Qual o seu nome? Givaneide. Givaneide. Que bairro que você mora, Givaneide? São Vicente. Parque São Vicente. Participa de uma enquete com a gente? Sim. Ó, eu vou te dar aqui. O prefeito Marcelo. Então mostra ali para ele. Está sendo difícil para ele aqui, mas ele vai conseguir. Obrigado pela sua participação, viu? Mais um morador aqui da cidade de Mauá. Qual o seu nome, amigo? Rosival. Rosival? Rosival. Ah, Rosival. Você mora em qual bairro, Rosival? Bairro Feital. Bairro Feital. Participa da gente de uma enquete? Sim. Olha, eu vou te dar o nome dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Beleza. Olha, essa é a sua escolha, é isso? Isso. Obrigado, viu? Mais uma moradora da cidade. Tudo bem com a senhora? Sim. Qual o nome da senhora? Cristiane. Cristiane, a senhora mora em qual bairro de Mauá? Paranavaí. Paranavaí. A senhora participa com a gente de uma enquete? Sim. Eu vou te dar aqui alguns nomes e fotos de uns pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Escolheu? Sim. Mostra ali para a câmera. Isso. Obrigado, tá? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O seu nome é? Gilberto. Sr. Gilberto, você mora em qual bairro de Mauá? Moro no Santista. Jardim Santista. O senhor participa com a gente de uma enquete? Sim. Olha, eu vou entregar aqui o nome e a foto de nove pré-candidatos à cidade de Mauá. Essa é a preferência dele. Obrigado, viu? Tudo bem, que senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Maurício. Maurício. Moro em qual bairro, Maurício? Zairia. Jardim Zairia. Você participa de uma enquete com a gente? Sim. Eu vou te dar algumas fotos aqui. São nove pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Tem a opção branco e nulo. Mostra ali para a câmera. Ok, essa é a preferência dele. Ok, obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Manuel Messias. Manuel Messias? Isso. Você mora em qual bairro? Ah, eu fico aqui mesmo na Vila Vitória. Você mora na Vila Vitória. Você participa de uma enquete com a gente? É, vou. Beleza. Eu vou te dar aqui o nome de nove pré-candidatos e a foto. O senhor vai desfolhar e o senhor vai escolher qual que o senhor acha que é o melhor para a cidade. Então mostra ali para a câmera. Beleza. Mais uma moradora. Qual que é o seu nome? Laila. Laila, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Paranavaí. Jardim Paranavaí. Você participa com a gente na enquete? Participo. Olha. Já escolheu? Olha só, essa é a opção dela. Obrigada. Obrigada. Mais um morador da cidade. Vamos aqui entrevistar para saber qual que é a sua preferência. Tudo bem, meu amigão? Tudo bom. O seu nome é? Tiago. Tiago, você mora em qual bairro da cidade? Jardim Oratório. Jardim Oratório. Participa com a gente na enquete? Participo. Beleza. Essa é a sua preferência? Minha preferência. Então beleza. Obrigado, tá? E mais uma moradora da cidade. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual o seu nome? Irene. Irene. A Irene é vendedora, é isso? Sim. Beleza. Qual bairro que você é, Irene? Aqui perto do shopping. Jardim Oratório. Vila Magini. Beleza. Você participa de uma enquete com a gente? Sim. Mostra ali para a câmera qual que você escolheu. Isso. Obrigado. Mais um morador da cidade. Tudo bem, meu amigão? Tudo bem. Seu nome? Ivan. Ivan, você mora em qual bairro de Mauá? Santa Cecília. Jardim Santa Cecília. Você participa de uma enquete com a gente? Sim. Branco e nulo? Branco e nulo. É a sua opção. Então tá joia. Participou. Obrigado. Outro enquete aqui na cidade de Mauá. Mais um entrevistado. Morador. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, sim. Qual o seu nome? Robert. Robert, você mora em qual bairro da cidade? Cerqueira Leite. Jardim Cerqueira Leite. Você participa de uma enquete com a gente? Sim, participo. Então mostra ali pra câmera. Beleza, essa é a opção sua. Canal NBS Enquete Eleições 2024. Tô aqui com mais uma moradora. Jardim Oratório. Qual o seu nome? Meu nome é Tainá. Tainá, qual o seu bairro? Jardim Oratório. Jardim Oratório. Você participa de uma enquete com a gente? Sim. Já tem muito problema já pra pegar um pessoal desse que já foi, teve oportunidade, não fez. Não precisa nem esquecer de novo. A sua opção então é o Branco e Nudo? É, Branco e Nudo. Beleza. Obrigado, viu? Mais um morador aqui da cidade. Tudo bem, amigão? Tudo bem. Qual o seu nome? Cássio. Cássio, mora em qual bairro de Mauá? Avenida Itaparque. Avenida Itaparque. Você participa de uma enquete com a gente? Sim. Essa é a sua opção? Sim. Obrigado, viu? Valeu. Mais uma moradora aqui da cidade. Tudo bem com você? Tudo bom. Qual o seu nome? Aline. Aline. Aline, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Na Vila Magine. Na Vila Magine. Eu tenho aqui foto e nome de nove pré-candidatos a possíveis prefeitos da cidade de Mauá que vão entrar na disputa eleitoral. E tem a opção branco e nulo. Se você não gostar de nenhum, você tem essa opção também. Posso te entregar? Você participa? Participo. Esse é o que você escolheu, não é isso? Aí. Esse aqui, ó. Eu gosto de sargento. Obrigado, viu? Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual o seu nome? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Você mora em qual bairro de Mauá? Jardim Canadá. Jardim Canadá. Você participa da enquete com a gente? Participo. Ó, eu vou te dar aqui nove fotos. Já escolheu? Você mostra ali na câmera? Beleza. Obrigado, viu? Mais uma moradora aqui, uma jovem. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual o seu nome? Inês. Inês, você mora em qual bairro de Mauá? Jardim Oratório. Jardim Oratório. Eu vou te dar aqui nove fotos de pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. É isso aqui? Essa é a sua opção? Pra mim seria essa. Então tá bom. Então mostra ali. Tá ok. Obrigado, tá? Canal NBS. Mais uma moradora. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Tatiane. Tatiane, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Lusitano. Lusitano. Você participa com a gente de uma enquete? Sim. Eu vou te dar aqui a foto de nove pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Essa é a sua opção? Sim. Então tá bom. Aqui no Centro Canal NBS, enquete eleições 2024. Nós temos aqui mais uma moradora da cidade. Tudo bem com você? Tudo. Qual o seu nome? Tamara. Tamara, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Itaparque. Itaparque. Você participa da enquete com a gente? Sim. Beleza. Ó, eu vou te dar aqui a foto e o nome de nove pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Escolheu? Escolheu. Então, mostra na câmera qual que você escolheu. Eu vou votar em branco nulo. Essa é a opção dela. Obrigado. Mais uma moradora. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual o seu nome? Fernanda. Fernanda, você mora em qual bairro da cidade? No Vila Carlina. Vila Carlina. Participa com a gente de uma enquete? Sim. Eu vou te dar aqui o nome de nove pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Tem a opção branco e nulo caso você não escolha nenhum, tá bom? Você vai desfolhar. Escolheu? Essa é a sua preferência? Sim. Beleza. Enquete Canal NBS, mais um morador aqui da cidade de Mauá. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Qual o seu nome? Ed Nelson Fontes. Ed Nelson. Moro em qual bairro de Mauá? Zaira. Jardim Zaira. Você topa participar de uma enquete com a gente? Topo sim. Beleza. Nós temos aqui nove candidatos. Essa é a sua preferência? Então mostra ali. Candidato fortíssimo. Aí. Aí. É a preferência sua. Fala. Canal NBS aqui na praça. Primeiro de maio. Eleições 2024. Nossa enquete. Mais uma moradora aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual o seu nome? Jéssica. Jéssica, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? No Parque São Vicente. Parque São Vicente. Você participa com a gente da enquete? Sim. Eu vou te dar nove nomes e fotos de pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá. Você vai desfolhar e vai escolher um. Se você não gostar de nenhum, aí você tem a opção branco e nulo. Pode ser? Pode ser. Escolheu? É esse aqui? Ah, então você mostra. Essa é a opção dela. Obrigado, viu? Bem, meu amigo. Não, eu sou o Reinaldo. Reinaldo? Reinaldo. Moro em qual bairro, Reinaldo? Zaira 6. Jardim Zaira 6. Você participa com a enquete com a gente ou não? Não, não. O que é o do Jair? Já escolheu? Já. Então tá aí, ó. Esse aqui é o que você escolhe? É, esse aqui é o que eu escolho. O que é o do Jair? Então tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Andressa. Andressa. Andressa, você mora em qual bairro? No Feital. No Feital. Você participa com a gente numa enquete? Participo. Escolheu, mostra ele pra gente. O Atila. O Atila, beleza. Tudo bem, você? Já. Qual o seu nome? Tatiana. Tatiana, você mora em qual bairro de Mauá? Parque Solicente. Parque Solicente. Você topa participar de nossa enquete? Sim. Não vou nem procurar porque já achei. Já achou? Esse é o seu candidato? Sim. Obrigado. Jardim Santalívia. Jardim Santalívia. Você não topa participar de uma enquete com a gente? Essa é a opção dela. Essa é a opção dela. O final do ano do ano do que vai pesquisar? Deixa eu me Derrida. E, estar no dia, eu vou deixar seu poder. Maria, você mora em qual bairro da cidade? Parque das Américas. Parque das Américas. Você pode participar de uma enquete? Sim. Você escolheria esse? Sim. Então, mostra qual você escolheu. Que lado? Eu escolheria esse aqui. Látina. Julio, você mora onde? Que bairro? Jardim. Galera. Jardim, você topa participar de uma enquete com a gente? Essa é a sua opção? Então, mostra lá essa é a sua opção. Ingrid, você mora em qual bairro da cidade? Jardim Zaira. Jardim Zaira. Você topa participar da nossa enquete? Tom, sim. Marcelo. Marcelo. Marcelo, essa é a sua opção? Eu mostro ele para a câmera. Aí. Beleza. Qual o seu nome? Cauã. Cauã. Você mora em qual bairro da cidade? Jardim Zaira. Jardim Zaira. Você topa participar de uma enquete com a gente? Você topa participar de uma enquete com a gente? Topo. Oi? Escolheu esse? Então mostra ali para a câmera qual você escolheu. Obrigado. pela sua participação. De nada. Obrigada, viu? Jardim Zaira. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Jardim Zaira. Jardim Zaira. Jardim Zaira. O canal NBS, enquete 2024, eleições. Máuá! Mais uma moradora aqui da cidade, lá em saber onde. O seu nome? Estefan, você mora em qual bairro? Jardim IP. Jardim IP. Você topa participar da nossa enquete? Você mostra para a gente? Aí. Obrigada, viu? Obrigada. Qual é o seu nome? Eu sou de Jonathan Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Jardim Cerqueira Lente Você topa participar da nossa enquete? Boa Achou? Mostra ali pra gente Beleza, obrigado Mara, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Jardim Colume Você topa participar da nossa enquete? Sim Já escolheu? Vamos lá, qual é a sua preferência? Pronto Obrigado, viu? Muito obrigado Número, Bruno, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Jardim Capituba Jardim Capituba, você topa participar da nossa enquete com a gente? Escolheu? Mostra ali pra câmera como você escolheu? Beleza Estou com mais uma oradora aqui, qual o seu nome? Ana Lúcia Ana Lúcia, qual bairro da cidade você mora? Itaparque Novo, Mauá Você topa participar de uma enquete com a gente? Sim O grande mundo é a opção dela Obrigado Beleza, hoje 10 de junho nós voltamos ao centro da cidade de Mauá Pra dar continuidade à nossa enquete E nós aqui no centro continuamos a entrevistar as pessoas Pra saber qual a sua preferência das eleições de 2024 Aqui no centro da cidade Estamos colocando aí a foto e o nome De nove pré-candidatos ao passo municipal Além do branco e nulo E aí você vai concluir aí ao final da nossa enquete Quem são os favoritos para as eleições de 2024 Os favoritos para ser aí o prefeito da cidade de Mauá Você acompanha com a gente aqui no canal, ok? Valeu Mais um orador aqui na cidade vai participar da nossa enquete Tá com a família aqui no centro Tudo bem, amigão? Tudo bom Qual que é o seu nome? Rodrigo Rodrigo, de que bairro você é de Mauá? Nós somos do Vila Emílio Vila Emílio, você participa de uma enquete com a gente? Participo Eu vou te dar nove nomes de pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá E a opção branco e nulo Caso você não tenha a opção por nenhum Você participa? Participo Então vamos lá Pode mostrar? Pode mostrar a sua opção Aí ó Essa é a opção dele Obrigado e boa sorte, viu? Mais um morador aqui Qual o seu nome? Sandro Sandro, você mora em qual bairro? Moro aqui no... Na Magine Vila Magine Você participa de uma enquete com a gente? Sim Com a senhora Ó, eu vou te dar nove nomes com fotos de pré-candidatos a prefeito da cidade de Mauá Você vai vasculhar e vai escolher um Se nenhum for da sua preferência, tem a opção branco e nulo, tá bom? É esse? Mostra lá pra gente Aê, obrigado, tá? No canal NBS, tudo bem com você? Tudo Qual o seu nome? Celiane Como? Celiane Celiane Você mora em qual bairro de Mauá? Na Magine Na Vila Magine Mostra ali qual que seria a sua opção Beleza Obrigado, viu? Tudo bem com o senhor? Bom dia Qual o nome do senhor? José Antônio São José Antônio, qual bairro da cidade de Mauá o senhor mora? Vila Guarani Vila Guarani, moro lá também Vila Bocânia, na verdade E o senhor participa com a gente de uma enquete? Tranquilo Mostra lá pra nós qual que o senhor escolheu Mostra ali na câmera Aê, beleza, é só a participação Obrigado pela participação, viu? Canal NBS, enquete, eleições 2024 Mais uma moradora Tudo bem com a senhora? Tudo bem A senhora mora em qual bairro da cidade de Mauá? Vila Nova Mauá Vila Nova Mauá A senhora topa participar de uma enquete com a gente? Sim Já escolheu Tá aí, ó Obrigado, viu? Mais uma moradora aqui da nossa cidade Qual o seu nome? Rosilda Rosilda Mora em qual bairro da cidade de Mauá? É Vila Independência Vila Independência Você topa participar da nossa enquete? Topo Achou? Beleza, ó É a opção dela Mais uma moradora da cidade de Mauá Participando na enquete, tudo bem? Tudo bem, você? Qual é o seu nome? Ana Maria Ana Maria, qual bairro da cidade de Mauá você mora? Parque das Américas Parque das Américas Você participa com a gente na enquete? Participo Olha, eu vou te dar nove fotos De pré-candidatos a prefeito de Mauá Para o ano que vem Se você não gostar de nenhum Você tem a opção branco e nulo Pronto, essa é a opção dela Tá bom? Obrigado, viu? Mais uma moradora da cidade de Mauá Qual o seu nome? Samantha Samantha, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? No Jardim Hélida Jardim Hélida Você participa com a gente na enquete? Participo Aê, legal Obrigado, viu? Obrigada a você Mais uma moradora da cidade de Mauá Tudo bem com você? Uma jovem Qual o seu nome? Nicole Nicole, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Morro no Jardim Zaira 3 Você participa da enquete com a gente? Sim Essa é a sua escolha? Beleza Obrigado, viu? Mais um morador da cidade de Mauá Seu nome? Edson Edson, mora em qual bairro da cidade de Mauá? Vila Magine Vila Magine Você topa participar com a gente na enquete? Topa Escolheu? Mostra ali pra gente Maravilha Obrigado, viu? Valeu Mais uma moradora da cidade de Mauá Qual o seu nome? Luciana Luciana, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Jardim Miranda Jardim Miranda Você topa participar da enquete com a gente? Sim Escolheu? Mostra pra gente qual que você escolheu Aê, obrigado, viu? Mais um morador aqui da cidade de Mauá Tudo bem com o senhor? Beleza Qual o nome do senhor? Belmiro Belmiro Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Boa vista Boa vista Eu vou dar algumas fotos aqui pro senhor Se você participa de uma enquete com a gente? Não, sim Mostra lá Beleza Mais um morador da cidade de Mauá Tudo bem, meu amigão? Tudo joia Qual o seu nome? Rodrigo Rodrigo, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Eu moro no Esperança Esperança Você participa de uma enquete com a gente? Pode ser Beleza Mostra ali pra gente sua opção Branco Penulo Mais um morador aqui da cidade de Mauá Tudo bem, amigão? Tudo bem, beleza Qual o seu nome? Felipe Felipe mora em qual bairro da cidade? Eu moro em Itapeva Itapeva Você participa com a gente de uma enquete? Participo, com certeza Mostra lá pra gente Beleza Obrigado Mais um morador aqui da cidade de Mauá Qual o seu nome? Gabriel Gabriel, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Bairro das Américas Você topa participar de uma enquete com a gente? Topa Mais uma entrevistada, uma moradora Qual o seu nome? Amanda Amanda, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Jardim IP Jardim IP Você participa com a gente da enquete? Sim Escolheu? Mostra ali pra gente Beleza Obrigado, viu? Mais um morador da cidade de Mauá Tudo bem, meu parceiro? Tudo bem Qual o seu nome? Adão Sena Adão Sena Mora em qual bairro da cidade de Mauá? Oratório Jardim Oratório Participa de uma enquete com a gente? Participo Esse é o meu candidato Aê, beleza Mais um morador aqui da cidade de Mauá Tudo bem, meu parceiro? Tudo bem Qual o seu nome? Gilson Gilson Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Mora em Lisboa Lisboa Topa participar de uma enquete com a gente? Pode É isso aí, Brancnulo Mostra lá pra gente Aí Essa é a opção dele Obrigado, viu? Um abraço Mais uma moradora Tudo bem com você? Tudo bem Qual o seu nome? Marisete Marisete Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Eu moro em Itaú Sul Itaú Sul Você participa com a gente de uma enquete? Sim Isso aí? Mostra ali na câmera Aí Mais moradores aqui Eu vou entrevistar ela Qual o seu nome? Catiane Catiane Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Saíra 3 Saíra 3 Você topa participar com a gente da enquete? É isso? Mostra ali pra câmera Aí Obrigado pela participação Mais um morador de Mauá Tudo bem, amigão? Tudo Qual o seu nome? Ilan Ilan Isso Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Parque Boa Esperança Parque Boa Esperança Você topa participar de a gente com a enquete? Topo Beleza Obrigado Mais um morador da cidade Tudo bem, amigão? Tudo bem Qual que é o seu nome? Robson Robson Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Itaparque Itaparque Você topa participar de uma enquete com a gente? Topo Beleza Mostra ali pra câmera Tá joia Obrigado, amigão Qual o seu nome? Antônio Antônio Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Saíra 2 Saíra 2 Você topa participar de uma enquete com a gente? Mostra Mostra lá Mostra lá Tá joia Mais um morador da cidade de Mauá Qual o seu nome? Moisés Moisés Você mora em qual barco da cidade de Mauá? Jardim Rosina Jardim Rosina Você topa participar de uma enquete com a gente? Sim Branco e nulo Beleza Obrigado, viu? Legal Entra mais um morador da cidade de Mauá Tudo bem, meu amigão? Tudo bem De boa Corintiano é de qual barco da cidade de Mauá? Itaparque Itaparque Você topa participar de uma enquete com a gente? Demorou Escolheu esse? Beleza Obrigado, viu, amigão? Valeu O morador da cidade de Mauá Qual o seu nome? Júlio Júlio, você mora em qual bairro da cidade? Bairro da Itapeva Itapeva Topa participar de uma enquete com a gente? Topo Já achou? Mostra lá pra gente Beleza Mais um morador da cidade de Mauá Qual que é o nome do senhor? José Sou José Corintiano Moro em qual bairro da cidade de Mauá? Itaparque Novo Eita, Parque Novo Participa com a gente de uma enquete? É, aqui Mostra ali Aí, beleza Mais uma moradora da cidade Qual o seu nome? Andréia Andréia, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Oratório Jardim Oratório Topa participar de uma enquete com a gente? Sim Já achou? Mostra ali na câmera Beleza Obrigado, viu? Sim Mais uma moradora Canal NBS Enquete Eleições 2024 Tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Núbia Núbia, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Parque das Américas Você topa participar de uma enquete com a gente? Sim Escolheu? Ok Mais um entrevistado, um morador Qual o seu nome? Luan Luan, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Primavera Jardim Primavera Topa participar de uma enquete com a gente? Sim Branco e duro Obrigado, viu? Mais um entrevistado, um morador da cidade de Mauá Qual o seu nome? Antônio Carlos Antônio Carlos, você fala de qual bairro da cidade que você mora? Zaira Jardim Zaira Você topa participar de uma enquete com a gente? Topo, sim A sua escolha? Beleza Mais uma moradora de Mauá, tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Cleide Cleide Você mora em qual bairro da cidade de Mauá, Cleide? Tampar Jardim Tampar Topa participar de uma enquete com a gente? Sim Escolheu? Mostra ali para a câmera Beleza Obrigado, viu? Mais um morador daqui da cidade de Mauá Tudo bem, meu amigo? Beleza Beleza Você, tudo bem, Nilton? Joia De que bairro que você fala? Eu falo de Santa Lídia Bairro Jardim Santa Lídia, isso Você participa de uma enquete com a gente? Sim Essa é a sua preferência? Essa é a minha preferência Mostra ali na câmera Emiliano Aê, obrigado Estou com mais um morador da cidade de Mauá Tudo bem, amigão? Opa, tudo bem Você fala, de que bairro você é? Então, eu sou, na verdade, empresário aqui em Mauá Tenho um comércio aqui, né? Ali no Vila Vitória Ah, velho É, ok Você pode mostrar para a gente? Eu posso Aê, beleza Eleições, mais um morador da cidade Tudo bem, amigão? Beleza Qual o seu nome? Domingos Sou Domingos Sou Mônica E qual o bairro da cidade de Mauá? Feital Feital Você topa participar de uma enquete com a gente? Vamos É esse aí? Então mostra lá na câmera É esse aí o seu Ah, então tá bom Obrigado Mais uma moradora da cidade de Mauá Mais uma moradora da cidade, tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Uiara 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 Uiara, é isso? Você é de qual bairro da cidade de Mauá? Eu moro no Zaira 5 Jardim Zaira 5 Você topa participar da nossa enquete? Topo Beleza Beleza É a opinião dela Obrigado Mais um morador aqui da cidade de Mauá Para a nossa enquete Tudo bem com o senhor? Tudo bem Qual que é o nome do senhor? Luiz Seu Luiz, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Jardim Estrela Jardim Estrela? O senhor participa com a gente de uma enquete? Sim Esse? Aí ó Essa é a opinião dele Isso Mais uma moradora da cidade de Mauá, tudo bem? Tudo bem Qual que é o seu nome? Mônica Mônica, você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Marque das Américas Marque das Américas Você topa participar de uma enquete com a gente? Topo Beleza, é a opção dela Obrigado, viu? Mais uma moradora da cidade de Mauá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Qual é o seu nome? É Rayara Rayara Você mora em qual bairro da cidade de Mauá? Eu moro no Zaira 6 Jardim Zaira 6 Você topa participar de uma enquete com a gente? Sim Essa é a sua opção? Então beleza Obrigado Mais um morador aqui da cidade de Mauá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Qual é o seu nome? Romildo Romildo, você mora em qual bairro de Mauá? Eu morro aqui na Vila Independência Vila Independência? E você topa participar de uma enquete com a gente? Eu tô na hora Vamos mostrar ali pra gente Beleza Tá bom, obrigado, viu? Valeu De nada, agradeço Mais uma moradora aqui da cidade, tudo bem com você? Tudo bem Qual o seu nome? Sandra Sandra, você mora em qual bairro de Mauá? Chacra Maria Aparecida Chacra Maria Aparecida Você topa participar de uma enquete com a gente? Pode sim Eu vou Escolheu? Escolheu? Mostra ali, ó, pra gente Obrigado pela participação, viu? Você topa participar de uma enquete com a gente? Obrigado por assistir! O que é isso?